o cara que manja muito faz bastante na roça dele tem tem roça também o pai dele e eles fazem muito isso aí tanto ele como o pai dele né então próximo agora mas vai ser o qual ó e esse aqui ó 30 tem três bruto né três bruto esse mais fino e dois mais grosso aí ele vai escolher o melhor que ele sabe né aqui também tem então a gente deixou justamente para isso ó pera aí eu passar aqui para esse lado ele tá dizendo que o melhor é esse daí a gente vai fazer o mesmo processo é cronar um e deixar esses dois tem mais três só que o outro ali tá mais em pé então deixa esse mais próximo do chão né aqui ó mais próximo do chão melhor é para enraizar na terra enraizar na terra futuramente se possível joga até uma terra né futuramente aí quando ele tiver maior gente alguma terra nele então para você que nunca viu na sua região não tem cacau você fica na curiosidade gente só comendo chocolate e esse aqui é o processo da gente que vive na roça que aqui ó e que sobrevive de agricultura né muitas pessoas sobrevivem de agricultura enfim e aí é um processo gostoso de se fazer né para quem sabe né já tem a armanha já é craque igual ele aí habilidade tem né e a ideia do canal foi mais isso mesmo porque eu passei eu nasci me criei aqui no interior e depois eu fui para São Paulo né fiquei 12 anos lá e e lá lógico né capital morava na capital mesmo não tinha esse privilégio que tem agora aqui né agora vai pegar a cordinha de amarrar não tinha esse privilégio de gente tá aqui acompanhando essas coisas aí eu decidi fazer esse canal justamente para compartilhar essas coisas com vocês tá bom galera e lembrando né deixe seu like se inscreva curte compartilhe mostra para o seu amigo você achou legal compartilha via WhatsApp aí para seus amigos para né e as pessoas conhecerem aí aqui ó o cacau que faz chocolate e como eu tô falando do início vou repetir vou estar mostrando na roça do pai dele aqui é do pai do Jumar que é meu tio e os pés cacau cronado já adulto com mais de dois três anos já já colocando cacau para vocês terem uma ideia como que esse cacau ele carrega como ele põe bastante fruto aí e aí e aí e aí aí e aí aí não tem muito segredo para amarrar não né irmã aí o segredo aqui mesmo é deixar ela um pouco meio folgada um pouco distante aqui é o na ponta distante aí Que pontinho Então não tem muito segredo não A pegada é essa mesmo Outro detalhe galera Que o Gilmar estava falando aqui É sobre a altura Do clone Por exemplo O broto saiu aqui Ele já cronou aqui Por que ele não cronou mais em cima Por exemplo Aí vai depender do modelo Da espécie do cacau Por exemplo Esse que você está cronando aqui Que é o 319 Ele tem que ser cronado mais baixo Tem que ser cronado mais baixo É Porque ele cresce mais E tem um cacau também Que é bastante conhecido E bom É o BN34 Certo O BN34 Tem que ser cronado mais alto Porque os gás dele é mole Os gás dele vira Quando carrega Porque ele carrega bastante Ah entendi Então Esse detalhe Esse BN34 Como ele tem uns galhos moles Ele começa a cair os galhos Ele estando mais alto Fica até mais fácil Para você escorar Pôr escora Trabalhar Já esse que está cronando aqui Que é o 1319 Está cronando mais baixo Ele sobe mais Ele cresce mais Então ele cresce mais São os galhos firmes Então ele vai podando corretamente E fica tudo certo Pode dar continuidade aí Porque muitas vezes tem alguém aí Que também deseja aprender aí Ou ver E quer fazer E pode estar se perguntando E a altura Como é que eu faço Mais perto do chão Mais para cima Porque galera É o seguinte Esse galho Que ele está colocando aí Essa arte Que a gente chama de arte Futuramente Daqui a dois anos Isso vai ser Um pé de cacau normal Ele vai crescer Vai ficar grosso O tronco Vai sair vários Galhos Para o lado Vai se tornar Um pé de cacau Então ele vai ser pequeno Aí depois vai crescendo Mas chega a ficar grandão Tem que saber podar também Tem que saber podar certinho Adubo Foi adubado aqui Por exemplo Esse adubo aqui Assim que O pé de cacau Sentiu o efeito Vai para o broto E vai direto Para o clone novo Para ter bom resultado Eu ainda não sei galera Eu não sei colocar clone ainda não Mas hoje aqui Eu Pretendo colocar um Quem sabe né Quem sabe não pega Mas o Gilmar aí Ele é muito profissional Se ele me ensinar Me dar as ideias certas Eu faço Sem dúvida Pega tranquilo Pronto Pronto Mais um finalizado Então galera Já esse pé aqui Ele era um Um pé fino Não tinha tronco Mais grosso Com broto Igual vocês estão vendo Aí no vídeo No vídeo anterior Esse aqui Ele é A gente cortou né E fizemos O clone Aqui Direto Então Vamos sinalizar Aqui esse vídeo Da cronagem Esse aqui Já tinha um broto Foi feito num broto Tem um pé Para cima Normal Esse aqui É a mesma coisa A gente fez Nesse broto E deixou Nesse galho Na verdade Deixou os outros galhos Então galera Está aqui finalizado Como fazer clone de cacau Você que tem interesse Em fazer clone Você que Pensa em fazer Está aí o vídeo Demonstrando Como que se faz Da forma correta Do jeito certo Como escolher Uma boa arte Uma arte adulta Madura Eu com a voz ruim Resfriado Mas é isso galera Então se vocês gostaram Inscreva-se no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe seu joinha lá Que é o like E é isso galera Até a próxima Valeu E lembrando Que quando eu for tirar A saquinha do clone Com 30 dias Mais ou menos A gente vai tirar A saquinha de todos Eu vou estar filmando também E aí a gente Vamos ver Quantos pegou Se 100% pegaram Ou não chegou A porcentagem de 100% E vou estar mostrando também Valeu galera Até a próxima E aí Obrigado.